Bom dia, pessoal! Hoje é quinta-feira, eu já acordei, tô me arrumando, vou tomar um cafezinho pra ir trabalhar. Hoje eu vou dar uma arrumada naquela parte das bolsas, eu ia arrumar ontem, mas eu não consegui, passando um protetor aqui no rosto. Eu ia arrumar ontem, mas eu não consegui. Onde eu peguei uma encomenda pra entregar no sábado. Só que eu já fiz ela, fiz ela ontem mesmo, porque eu fico pensando, ah, eu vou ficar deixando pra sábado, chega sábado e eu não consigo fazer, aí fica ruim, né? Então, como ontem tava lá sossegado, eu peguei e fiz ontem mesmo. Aí, hoje eu vou dar uma arrumada naquela parte das bolsas, naqueles nichos, vou ver se eu penduro um pouquinho de bolsa, aquelas bolsas de frutinha. Porque eu acho que quando elas estavam penduradas, eu vendi elas mais do que elas no nicho. Aí eu vou, aí eu vou pendurar elas, pendurar elas no... Lá, pra deixar elas bonitinhas, pra elas chamarem mais atenção, né? Eu dei uma arrumada lá, tirei elas, coloquei elas no nicho, pra eu poder colocar os relógios. Aí, agora os relógios tá saindo e as bolsinhas tá paradas. Então, eu vou ver lá o que que eu faço, se eu consigo organizar elas, pra eu vender elas e vender os relógios. Aí, eu vou fazer isso hoje sem falta. A hora que eu chegar lá, que eu abrir a loja, eu já vou organizar. Agora, eu vou tomar um cafezinho. Esquentei um leitinho, pra tomar com caputino. E vou comer só uma fatia de pão. Nesse calor, eu perco a fome, eu não consigo comer. Aí, eu como bem pouquinho no calor, quase nada. E eu não tenho vontade de comer nada. Só, assim, fruta, só, só fruta. Aí, agora eu vou comer esse pãozinho e vou correr, que eu já tô atrasada. Mas, ó, tem que ser quente. Tá calor, mas o leite tem que ser quente. Acabei de chegar aqui na loja, vou orar agora e vou abrir. Bom dia pra nós, Deus abençoe nosso dia. Que possamos ter um dia abençoado por Deus. Meu olhinho ungido. E aí, vem aqui. O único le educado que ela come, é o edu planque. Que derraba. É o único le educado que ela come. Falei, tá bem, com o Esterrapa tem bastante no cabecinho. Aí, tá bom. A gente vai perguntar, não sei. Não tem fibra. A gente vai perguntar, não sei. Eu vou começar a arrumar ali, ó, essa parte das bolsas. Vou tirar essas coisas e vou colocar as bolsas de frutinha que tá lá embaixo. Eu vou começar a organizar pra não deixar o celular aqui. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar. Organizei, como ficou. É. 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 Música Irmã, aquela rosa clarinha, qual é o nome dela? Stephanie Para me marcar aqui, eu estou embrulhando? É assim que coloca, irmão, dobradinho no meio aí, quando vocês quiserem, tá? É, irmã, eu vim aqui, ela estava ali com menininha, né? Elas vão se encontrar todas na igreja de bolsinha, eu falei para ela tirar uma foto e me mandar para eu pôr no Instagram As três, as três Duas, né? Ah, tá Sim, sim De outra igreja, ah, tá Sim, sim Ah, sim É Dois irmãs, oh, meu Deus Sim, sim É E Matheus para cá Ah, que lindo É Sim, sim Isso Chora, ó Ah, que lindo Mas daí mesmo que eu vou dar para os dois, mas quando ele tinha que ser o... Eu sei Quatro Sim, sim É, tá certo Isso Meu irmão dessa daí Sim, sim Eu sei Não vai muito O amor é o mesmo Eu sei Sim, sim Para cada um Eu também faço assim Eu quero mandar um dinheiro que minha filha mora lá em Santa Catarina Com o meu netinho Eu quero mandar um dinheiro para ela comprar uma lembrancinha Mas aí eu quero dar uma coisa no dia das crianças, para de 15 anos Para ela ficar com ciúme Ela é muito boazinha, mas ela fica com ciúme Não é nem das coisas Se eu der, ela não liga, mas se eu der, ela fica O que você deu? O que você comprou? É Sim, sim Sim É, é assim mesmo É, é briga mesmo Irmã, a dela qual é o nome para me marcar aqui? Isabel Tá Isa Eu coloquei a etiquetinha aqui, com o nome, ó Tá? E o da outra é? Sofia Sofia, tá Para não misturar, porque tem uma cor diferente Ó, ficou assim, tá? Ah, tá Aí como o papel é igual Aí eu coloquei o nome Agora eu tenho que ir até dos meninos Dos meninos, né? Eles tem quantos anos? O tem 3 e o tem 6 Você viu esses relógios aqui, irmão? Ah, não É legal dar o que eles gostam, né? É Só que eu vou dar o que eles gostam, né? Irmã, é só isso mesmo? Tá Fica 105, tá bom? Tchau 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 Mas olha, você quer um brinquinho ou um pompomzinho de brinde? E você, quer o quê? Pompom? Os dois são pompom? Pode? Obrigada, vamos com Deus Boa noite pessoal Eu acabei de chegar em casa do trabalho Mostrei pra vocês um pouquinho do dia lá Dei uma organização nas bolsas Coloquei elas num lugar que chama mais atenção Eu não sei se eu falei pra vocês Que eu queria dar uma mexida nas bolsas Porque eu senti que eu parei um pouquinho de vender elas Na onde eu coloquei os relógios Era o lugar que estavam as bolsas E eu comecei a vender os relógios E as bolsas estavam um pouco paradas Aí hoje cedo eu cheguei lá Já dei uma organizada nas bolsas Coloquei as bolsas onde eu queria que chamasse mais atenção Porque se aproxima o dia das crianças Então eu queria que chamasse um pouquinho mais de atenção As bolsinhas que tinham parado de vender Aí eu organizei elas lá Coloquei os relógios também no lugar visível Mostrei pra vocês numa cestinha No lugar mais visível E hoje eu vendi três bolsas Já tinha uns dias que eu não tinha vendido mais bolsinha Deixa eu ver Eu vendi uma, eu acho, semana passada Acho que uma bolsinha E venho da semana passada pra cá Só vendendo relógio Só relógio, graças a Deus, né? Mas as bolsinhas tinham parado E aí hoje uma senhora e a filha dela Foi lá e comprou três E falou que depois vai voltar lá pra comprar mais, né? Pro dia das crianças Eu acho que eu até gravei um pedacinho Eu gravei um pedaço atendendo Eu atendi também outros clientes Graças a Deus Hoje o dia foi abençoado Louvado seja Deus E eu tô passando pra finalizar esse vídeo Agradecer por vocês estarem aqui comigo Tá gostando do vídeo, né? Eu fico muito feliz Porque hoje eu recebi um comentário De uma escrita minha Muito querida Falando que depois que ela Viu eu ungir na minha loja Todos os dias Agora ela ungiu a loja dela também, né? Que ela pegou o costume de ungir a loja dela E eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo Porque tem que valer a pena, né? Eu falo assim pra minha filha Que tudo que a gente faz nessa vida Tem que valer a pena Se não valer a pena Não vale nem a pena a gente fazer, né? Então eu sempre uso isso pra minha filha Então eu creio que meu canal vai valer a pena, né? Já tem valido a pena, né? E é isso Eu quero agradecer muito o carinho de vocês Tô muito feliz por estar aqui com vocês, né? Realizando meu sonho no meu canal A minha loja ainda não tô realizando meu sonho, né? Porque o meu sonho mesmo é ter minha loja Só minha, né? Lá a loja é uma galeria Tem várias lojas Então tem várias situações assim Que não é legal, né? Tudo junto, assim Mesmo banheiro, mesma cozinha Né? Então assim Não é legal Não é esse meu sonho Mas o senhor sabe, né? Quem pode Tudo sabe Que esse não é meu sonho Né? E eu creio que ainda vou realizar meu sonho Vou ter minha loja Só minha Né? No momento eu não tava com condições De alugar uma Uma loja só minha, né? Então acabei alugando esse box Pra dar um pontapé Pra começar A pegar, né? O O jeito Né? Com a loja E pro senhor me abençoar mais pra frente, né? Ele sabe o dia Ele sabe a hora Eu não sei de nada Eu só me desespero Fico triste Lamento Mas É O poder tá nas mãos De quem tem o poder, né? Então é isso Vim falar pra vocês Que hoje eu fui abençoado Dia de vendas É Louvado seja Deus Tô muito feliz A latinha do sorteio Tá enchendo, né? O pessoal tá comprando as coisas A hora que vê Que pra participar Tem que gastar 30 reais As pessoas tão fazendo questão De gastar 30 reais Pra participar do sorteio, né? E eu tô muito grata a Deus Tá bom? Então eu vim finalizar esse vídeo Que Deus possa abençoar É Os seus sonhos Né? Confia no Senhor Que seus planos darão certo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo